Nesta quinta-feira, dia 5 de maio, o ministro da Agricultura, Marcos Montes, inicia uma viagem com o objetivo de negociar a compra de fertilizantes para o Brasil. Informações com o repórter Márcio Fontenelle. O ministro da Agricultura embarca com destino a três países. Durante nove dias, Marcos Montes visitará o Marrocos, Egito e a Jordânia. O objetivo da viagem é promover negócios e fechar acordos para importação de fertilizantes, aumentando o leque de fornecedores do produto ao país. Atualmente, a Rússia responde sozinha por 23% das importações brasileiras de fertilizantes. E a guerra com a Ucrânia acendeu o alerta sobre o risco da falta do insumo. O Brasil é o quarto maior consumidor de fertilizantes do mundo, atrás apenas da China, Índia e Estados Unidos. Além disso, é o maior importador mundial do insumo. A soja é a principal cultura consumidora de fertilizantes no país. Somada ao milho, cana-de-açúcar e ao algodão, essas quatro culturas utilizam mais de 90% dos fertilizantes produzidos ou importados pelo Brasil. A viagem do ministro da Agricultura estava programada desde março, quando Marcos Montes assumiu o lugar de Tereza Cristina. Mas, por questões religiosas, foi reprogramada para este mês. No dia da transmissão de cargo, ele comentou sobre o assunto. Nesse momento que nós estamos vivendo, as preocupações existem, claro que existem. No próximo mês, esse mês, não é possível ir para uma questão cultural de Marrocos. Neste maio, estou indo a Marrocos, também conversar com o governo de Marrocos. Estou indo ao Egito, estou indo à Jordânia, para poder buscar alternativas. Essa é a primeira viagem internacional do ministro Marcos Montes à frente da pasta. Ele deve voltar ao Brasil no dia 14 de maio. Está aí.